O primeiro compromisso da nova Imperial com Cielo e FNX de coach começa hoje, nessa quinta-feira, galera, dia 1º de setembro. E vai ser um campeonato até de baixo nível, comparando com outros grandiosos que estão acontecendo, como a Pro League no momento, mas é um bom campeonato pra Imperial ter um bom resultado e quem sabe até mesmo trazer um título pra casa. Será que eles conseguem, galera? Vamos dar uma conferida em como vai ser esse campeonato. Vou trazer um guia rápido aqui pra vocês de tudo que vai rolar, formato, partidas, cronograma, etc. Vai ser bem difícil de acompanhar, mas eu trago resumos pra vocês também durante a semana, durante os próximos dias. Beleza? Galera, se vocês gostarem desse vídeo aqui, não se esqueçam também de deixar o seu like aí embaixo. É de graça, não custa nada e assim você apoia esse vídeo a chegar a mais pessoas e também o meu trampo aqui no YouTube. Além disso, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você tem aí um resumo completo dos principais campeonatos, das principais partidas dos brasileiros no cenário competitivo de CSGO. Beleza? Tamo junto então, galera. Vamos pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e vamos lá pro guia básico da SL Challenger Melbourne 2022. Melbourne fica na Austrália, galera. Então, os horários das partidas vão ser bem exóticos. Não tem o que fazer, mano. A gente vai ter que assistir de madrugada caso a gente queira acompanhar esse campeonato. Então, se você não tem como assistir de madrugada, mesmo que seja durante o final de semana aí, galera, acompanhem o canal aqui porque eu vou trazer um vídeo resumo das principais partidas pra vocês. Tamo junto? Vamos lá. Galera, o campeonato vai acontecer dos dias 2 a 4 de setembro. Porém, como o fuso horário da Austrália é praticamente 12 horas, a gente vai ter o campeonato começando aqui no Brasil no dia 1 de setembro e terminando aí praticamente no dia 4, mas começando no dia 3 também. É confuso, mano, mas a gente vai conferir aqui. A premiação é 100 mil doletas. Temos 8 equipes participando e, como eu já falei, é lá na Austrália. Galera, os grupos estão divididos em 2, tá? São 8 equipes, 2 grupos de 4 equipes cada. O primeiro grupo temos OG, que vem forte aí depois de uma boa performance nesse início de temporada, né? Com a entrada do Dexter, foram bem na Blast lá, né? Então, cara, é um time assim... Ficar de olho. Eu acho que eles são os grandes favoritos, inclusive. Temos aí a Entropic, que não conseguiu nem mesmo se classificar pro RMR europeu. Então, a Entropic, que era uma equipe boa no início do ano, não é a mais a mesma, né? Até o ano passado eles eram uma equipe bem forte, galera. Perigosa, diria. E o time não tá bem. Com a saída do LEC, por exemplo, eles pioraram bastante. Isso que é o bizarro. Inclusive, o time do LEC, a Aurora, conseguiu ir pro RMR europeu e o time deles acabou ficando pelo caminho. Temos a EGPA, que no caso é as antigas... Os antigos, na verdade, né? Astronautas Festeiros. É mais uma divisão da Evil Juniors. Não é um time bom, obviamente. Mas pode brigar aí por uma segunda vaguinha aí nos playoffs. Lembrando que dos grupos aqui, cada grupo vai passar dois pros playoffs, tá, galera? Pra semifinais. E o outro time é a Wings Up, time chines aí do cenário. Galera, o grupo B é o grupo dos brasileiros. Pois é, mais uma vez, dois brasileiros no mesmo grupo. Mas acho que até melhor dessa forma aqui. Temos o Imperial, com estreia do Cielo. Vai ser a primeira partida do Cielo em oficiais. Temos também o FNX de coach. Vai ser engraçado de ver ele atrás dos meninos. Mas a gente vai ter essa estreia que é muito aguardada, galera. Que vai acontecer nessa próxima madrugada. Então, fiquem de olho. Temos o time da PEN, que conseguiu ir aí pra RMR das Américas. Jogando super bem. Apesar de ter perdido um campeonatinho local ali no Brasil. Cara, é um time que a gente tem que ficar de olho. E, cara, os brasileiros aqui são os dois grandes favoritos pra passar pra próxima fase. Pros playoffs da competição. Porque as outras equipes é a Greyhound e a Vertex. Se a gente olhar aqui o time da Vertex. É um time australiano que, cara, não tem muitos nomes conhecidos. No máximo, o Malta aqui, que já jogou na própria Greyhound no passado. Jogou na Renegades, eu acredito também. Quando a Greyhound virou a Renegades. Enfim. E temos aqui o time da Greyhound. Que é o time que tava na order. Que agora virou a Greyhound. E era a Renegades antes. Cara, que confusão de organização é essa, mano? Eles viraram, tipo, duas organizações diferentes em três meses. Que bizarrice. A Greyhound voltando pro cenário, né? Então, cara, um time interessante. É o melhor time australiano que a gente tem no momento. Porém, não é um time forte. Então, cara, o favoritismo é da Imperial. E é da PEN pra passar dessa parte, dessa etapa de grupos aqui. Beleza? O time da GPA só pra mostrar pra vocês os nomes. E o time chinês também aqui pra mostrar pra vocês os nomes. Não tem muito jogador conhecido, sendo bem honesto. Galera, o que vai rolar aqui então? Esses grupos, a gente vai ter no formato GSL. As primeiras partidas, as de abertura e dos ganhadores, é em MD1. E o restante, MD3. A equipe que ganhar duas partidas na fase de grupos, ela classifica pra semifinais. E a equipe que perder duas partidas vai ser eliminada. Então, a gente tem as partidas iniciais. Ganhou essa primeira partida inicial, vai jogar mais uma partida em MD1. Ganhou essa partida, tá classificado. Perdeu uma partida, não tá eliminado ainda. Tem a chance ainda de ganhar duas pra se classificar também. É basicamente isso. Galera, tratando aqui então de playoffs, a gente tem semifinais em MD3 e grande final em MD3 também. E aí, por que que eu falei que o campeonato começava no dia 1 pra nós e terminava no dia 4? A gente vai ver o cronograma agora, galera. O campeonato começa nessa quinta-feira, à noite. Às 9h30 da noite, a gente tem OG contra Wings Up. Às 11h10, Entropic contra EGPA. Aí, na sequência, galera, à meia-noite e 50, temos Imperial contra Vertex. Um jogo super simples pra Imperial. Se perder aqui, mano, é uma decepção completa. Às 12h30, a gente tem o outro jogo do Grupo B, que é Pain contra Greyhound. Já é um jogo mais difícil pra Pain, principalmente por CMD1, né, galera? Pode acontecer uma zebra aqui. Às 4h10 da manhã, temos a partida dos ganhadores das duas primeiras partidas do dia, né? Que, no caso, foi na quinta-feira, foi no dia anterior. Então, provavelmente, a gente vai ter OG e Entropic jogando e brigando pela vaguinha nas semifinais. Às 5h50, temos a partida dos ganhadores do Grupo B. Então, se a Imperial ganhar da Vertex, eles jogam novamente às 5h50. Obviamente, galera, esse cronograma aqui pode ir mudando, né? Eu vou deixar na descrição todos os links pra vocês, porque conforme a gente vai jogando as partidas, a gente vai tendo as partidas. Às vezes, pelo demorar delas, vai ser atrasar a próxima partida ou vai adiantar a próxima partida. Depende muito de como rolar. Então, tem que ficar ligado nisso. Tá marcado pra 5h50, mas pode começar às 6h30, como pode começar às 4h30. Tem que ficar de olho. E depois, galera, às 7h30 da manhã, a gente tem a primeira partida de eliminação do Grupo A. Então, essa aqui a gente não precisa se preocupar. No outro dia, na sexta-feira, à noite, às 10h da noite, a gente tem a primeira partida de eliminação do Grupo B. Então, caso a Imperial perca a estreia ou a Pain perca a estreia, eles jogam na sexta-feira, às 10h da noite. Beleza. Ninguém perdeu. Os dois ganharam. Ok. Então, os dois vão jogar às 5h50 da manhã. É isso. Passando, galera. No sábado, à 1h30 da manhã, da sexta para o sábado, 1h30 da manhã, a gente tem a partida de decisão do Grupo A, que é uma partida que não vai interessar tanto pra gente. E temos a partida de decisão do Grupo B na sequência, às 5h da manhã, que aí sim, provavelmente... Aliás, com certeza, a gente vai ter um brasileiro nessa partida aqui. Então, cara, é uns horários bizarros de partida pra gente acompanhar. Por isso que eu vou trazer o resumo de partidas pra vocês. No sábado mesmo, de noite, às 8h da noite, a gente tem a primeira semifinal. Depois, às 11h30, a segunda semifinal. E a grande final vai ser na madrugada de domingo, galera. Do sábado pro domingo, às 3h da manhã. Então, cara, é um campeonato confuso, né? É difícil de acompanhar, mas a gente vai fazer esse esforço e trazer tudo certinho pra vocês. Eu vou deixar todos os links na descrição também pra vocês irem acompanhando. E, galera, não tem muito o que mencionar. Eu acho que a Imperial, com a entrada do Cielo, já trouxe vários vídeos aqui no canal. Melhora demais. Eu acho que o firepower do time vai ser incrivelmente aumentado. O FNX estava bem abaixo pro nível profissional. E esse campeonato é um bom teste pra eles. A OG é a grande favorita, porém, só por ser a grande favorita, também tem uma grande pressão em cima deles, galera. Eu acho que a Imperial pode aproveitar isso. Ou até mesmo o time da PEN pode aproveitar isso. Eu acho que fica entre as três equipes aí pra ganhar esse campeonato aí. Vamos acompanhar, vamos trazer os vídeos resumos. Tudo bem bonitinho pra vocês. Se vocês gostaram do conteúdo aqui, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aí no canal. Conto com a ajuda de vocês. Esse vídeo chega a mais pessoas de vocês fazendo isso. E meu trampo no YouTube fica cada vez melhor também. Galera, vou indo nessa. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. E aí